Música Estamos a 100 dias dos Jogos Olímpicos e a 133 dias dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Brasil recebe em menos de dois anos os dois mais importantes e os dois maiores acontecimentos esportivos do planeta. Realizamos a Copa do Mundo correspondendo às grandes expectativas depositadas pelos organizadores na capacidade do Brasil e do nosso povo. E temos a convicção de que faremos os Jogos que se aproximam com o mesmo nível de responsabilidade e com a mesma possibilidade de êxito que alcançamos na Copa do Mundo. A humanidade e os organizadores que têm nos Jogos um grande momento de reflexão e de competição podem ter certeza que o Brasil corresponderá à confiança depositada no nosso país. A humanidade e os organizadores que têm nos Jogos Paralímpicos do Brasil.